Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 achei necessário. O Pacham eu vou usar ele logo logo, mas por enquanto eu vou ficar com o Tyrant aqui, beleza? Porque muita gente quer que eu use ele, já que ele é dragão e tem os fãs obsessivos de dragão aqui no meu canal. Então eu vou acabar usando um pouco mais ele. Tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos entender mais sobre essa torre e tudo isso, né? Vamos pegar a bike pra ir mais rápido? Oh, oh, oh! Ah, mais uma coisa, galera. Eu acabei pegando sem querer e não mostrei pra ninguém, mas aqui, quando você vem aqui, não é na pedra. Tem uma pokebolazinha aqui e é uma max ether, tá? Pra você aumentar os pps lá, beleza? Eu só esqueci de mostrar isso pra vocês porque o camaleão é meio bobo. Então chegamos à Tower of Mastery. O que a gente tem que fazer? A gente tem que entrar nessa portinha aqui, ó. Ó lá. Ó. Então você deve ser o camaleão. O Cicamor me falou que você viria pra cá, né? Ele, cara. Então é essa famosa, o famoso tal do mega, é... do guru da mega evolução, né? Mas não é o nome real dele, é claro, como ele disse ali. Ele mandou a gente ir ali. Vamos ver, né? O que ele quer. E a Corrina também tá ali. Ah, tá. Acho que a galera chegou. Ó lá. Falta mais duas pessoas, né? Mas acho que eles não vão vir. Que pena. Que pena. foi dada pra mim. É, nada de mentir, galera. Diga que foi você que... que não diga que foi você que pegou, porque você recebeu essa pedra. Sim, cheguei aqui, graças ao bom Arceus. Vamos lá, galera. Vamos ver o que tá acontecendo aqui nesse mistério todo. Ó lá, as outras duas estão ali fora. Sim, agora todo mundo tá aqui. É, faz bastante tempo que a gente se viu, né? Desde a rota 7. Então, vamos lá, gente. Ah, tá, galera. Ah, a Corrina. Ela faz parte da família desse guru, cara. Acho que ela é neta dele. E nós somos... Ah, legal. Ele tá falando que nós somos dos pupilos do Cicamor. Finalmente, alguém vai explicar sobre a Mega Evolução. Eu creio que todos vocês sabem a respeito da evolução dos pokémons. Sim, eu sei. Se você faz um pokémon batalhar bastante, ele vai ficar forte e evoluir. E também tem alguns que evoluem com alguns certos tipos de itens. Alguns pokémons evoluem com amizade. E outros evoluem em certos tipos de lugares, né? Então, pokémons evoluem de várias maneiras. Mas a Mega Evolução é uma evolução que transcede todos os tipos de evoluções. E isso vai levar a gente a um novo tipo de level, cara. Para o nosso pokémon. Então, ele tá dizendo que se é assim, então, Charmander, Charmeleon, Charizard poderia evoluir ainda mais? Exatamente. Mas nem todos os pokémons possuem Mega Evoluções. Ela tá impressionada. Ela falou, meu Deus, ele evolui, mas depois ele volta para a sua forma original? Sim, a Mega Evolução é um tipo especial de evolução. E ela tá dizendo que eles ainda sabem muito pouco a respeito da Mega Evolução. Ou seja, com certeza no futuro ainda saberemos muito mais, né? E quem sabe até em outros jogos a gente vai conhecer novas Mega Evoluções. Ou seja, a confiança é o elemento-chave entre você e seu pokémon para você realizar a Mega Evolução. E você precisa de dois itens. Uma Mega Stone para o seu pokémon e um Mega Ring para você. Que é uma pedra misteriosa. E ele vai dar um item para todos nós agora. Mas até agora ele só tem um Mega Ring. Bom, o Tiener não quer. Ele falou que não é muito da cara dele batalhar. Então, ele não vai querer. Ele passa. Ele também não vai querer. Ele acha interessante, mas ele quer terminar a Pokédex primeiro. Então, ficou entre eu e a Serena. Ah, lembrando que a Shauna também não quer por enquanto. Então, a Serena está me desafiando pelo anel. Nada mais justo, né, galera? Nada mais justo. Então, vamos lá. Espero que tenha ficado mais ou menos compreensível para vocês essa história da Mega Evolução. Vamos batalhar, então. Vamos começar com a Agatha. Nosso primeiro pokémon. Está pronto? Sim, senhor. Senhora, né? Então, vamos lá, gente. A batalha vai começar, hein? Camaleão contra Serena. Olha, ela evoluiu a Espor dela. Vamos de Flame Charge. Ainda bem que eu não usei Fire Spin. Mas teria sido uma boa. Não, não, não. Tudo bem, na próxima eu uso. Ai. É, Serena, não vai adiantar muito agora, não. Pelo menos ela fica queimando agora. Vamos lá. Quem será que conseguiu esse Mega Ring, hein? Eu ou Serena? E ela vai vir com o Frogadier. Vamos trocar de Pokémon, então. Vamos com o Kecleon. Vamos começar com o Thunder Wave. Kecleon se transformou no tipo água agora. Então estamos na vantagem. E vamos com o Shadow Call. Já que ele é Dark, a gente tem uma vantagem. Não está fazendo nem arranhão no Kecleon agora, já que ele é do elemento água. Ótimo, conseguimos, galera. Falta só mais um. E ela vai vir com o Absol. Vamos trocar, então. Quem a gente vai escolher encontra esse Absol? Será que o Dragonzord já dá conta de batalhar? Vamos ver. o Sonic Power para ver a animação também. Como é que é? Opa, tirou bastante, hein? A gente está numa desvantagem aqui muito grande, cara. Vamos ver o Rock Smash. por um, hein? Não conseguimos atacar. É melhor a gente trocar. O nosso Dragonzord ainda está muito fraco. A gente precisa treinar melhor as habilidades dele. Então, vamos escolher a Sunny. Não vamos sacrificar por besteira aí o Dragonzord. Vamos de Return. Ótimo. Lembrando que Return é uma habilidade que aumenta dependendo da sua amizade com o seu Pokémon. como eu estou treinando a Sunny no Pokémon a mim, é por isso que o Return está bem forte. Aê, galera! Conseguimos! É, sente e chora! Sente e chora! É meu! Vai procurar o seu. Vai mandar alguém fazer. Pois é, perder é um pouco frustrante. Mas não tem problema. Afinal, a gente vai poder mega evoluir o nosso Pokémon. Mega evolução, galera, como ela está dizendo, é nada mais que simplesmente tornar seu Pokémon mais forte. Mas não é um pré-requisito, claro, né? Então, vamos ver, galera. Ela quer que a gente desafie lá no ginásio e a gente vai usar, com certeza, a Mega Stone, né? Vamos lá? Vamos lá ver? E eles ali querem se tornar os melhores também. Boa sorte para vocês, amigos. também acho que a Serena ainda vai ficar muito forte. Apesar das nubices dela, mas eu também tenho muitas nubices, então, né? Quem não tem? Bom, galera, ele quer que a gente desafie. E a gente vai colocar a Mega Stone, a Venom o Venossaurite ou Venossaurite no Venossaur. Vamos colocar o Venossaur em primeiro. E vamos se recuperar. Galera, galera. Bom, enquanto isso, vamos conversando. Vamos conversar. O que eu tinha para falar hoje a respeito de algumas coisas que eu estou lendo nos comentários, cara? Ah, Camaleão, tem como jogar esse bocamão no PC, cara? Não, infelizmente, para vocês que não possuem um 3DS, ainda não é possível emular o jogo, né? Não existe um emulador funcional, entenda o que eu estou dizendo. Um emulador funcional para 3DS, tá? Então, vocês vão ter que esperar um pouquinho se vocês querem jogar pelo PC, pelo emulador, tá? Não creio que seja a coisa mais impossível do mundo, mas o 3DS está cheio de bloqueios que provavelmente vão impedir e desafiar muitas pessoas aí que estão tentando desenvolver o emulador. mais impossível eu duvido que seja, ok? Então, aqui está o ginásio da Corrina e a gente vai entrar agora, vamos lá. Chegamos, galera, é uma pista de patinação, saca só, que bonito. Como é que é, como é que é, como é que é? Como é que é? A Corrina é do tipo, o ginásio dela é do tipo lutador, galera. Então, vamos tomar cuidado, né? Olha lá, que legal, cara. Tem bastante lugar aqui para a gente ir, ó, tem os lugares aqui. Bem legal. como é que a gente tem acesso a Corrina por aqui, cara, não sei. A gente vai ter que batalhar com a galera, será? Vamos batalhar, vamos batalhar, sem problemas. Vamos com o Pan-chan. Nós vamos com o Mano Bubba. Então, vamos de... Petal Dance? Será? Que vale a pena? Valeu. Valeu a pena. Valeu muito a pena. Dragonzord, 28. Galera, vamos dar mais dica aí para o Dragonzord. O que vocês querem que eu faça com o Dragonzord? Porque ele está meio fraquinho, né? Vamos manter com o Petal Dance, já que é uma habilidade, um movimento que se mantém, acho que por 3 ou 4 turnos. Meu! Muito legal. Vamos continuar com o Petal Dance, apesar de eu estar confuso. Agatha, 36. Machoke. Vamos trocar? Vamos trocar com o Blazing. Lembrando que para você, o Blazing provavelmente vai ser um dos poucos dias que eu vou usar ele, não vou usar o Blazing mais. Por que, Camaleão? Porque o Blazing foi um Pokémon de evento. Eu já tenho dois Pokémons de fogo aqui, mas não preciso de mais um. Né? Então, eu vou dar oportunidade para outro Pokémon entrar. Porém, por consideração a todo mundo que está assistindo, eu vou chegar até a Mega Evolução do Blazing. E quem sabe ele não faz uma volta triunfal aí. Mas até lá, olha... Agatha vai evoluir. Ah, não. Vamos lá. Gira, gira, gira. Meu Deus, quero ver. Que legal. Meu Deus, o grito dela é muito louco. Então, ela virou uma bruxona. É nóis que voa, bruxona. Mystical Fire. Vamos ver mais sobre esse Mystical Fire. um poder especial, hein? Olha, também... Olha, também diminui o SP Attack, cara. O Special Attack da pessoa. Esse é muito bom. Não. Não, não. Opa, quase que eu... Quase que eu desisto. Vai ficar no lugar de Fire Spin. Que também é um poder especial. Mystical Fire. Fire. Legal, cara. Vamos colocar ela em... Ah, tá. A gente vai ter que ir lutando pra abrir o espaço pra gente conseguir ir pra Corina. Vamos escolher a Agatha, cara. Ela evoluiu. Caraca. Caraca, caraca. Caramba, caraca. Caramba, caraca. Vamos ver. Quem tem mais aqui pra lutar? Cadê você aí, pessoal? Cadê esse pessoal? Aqui, ó. Tem mais um. Tem dois. Os dois poderiam lutar comigo. Seria mágico isso. Contra a Kate. Ela escolheu Meditate. Meditate. Ah, outra coisa que eu tenho que falar com a galera. Caramba, leão. Pronuncia o nome dos pokémons direito? Não. Por quê? Galera, pensa comigo. Vamos lá. Muitos pokémons, a gente tá aí com mais de 700 pokémons, né? Mystical Fire. Vamos ver como é que é. Olha. Bem Harry Potter, hein? A gente tá com mais de 700 pokémons, cara. Você tá gravando? Você não tá pensando. Você vai falando o que sai na sua mente. Cara, não exija que eu fale o nome de todos os pokémons corretos. Sendo que eu tenho certeza que nem você fala. Desculpa, mas é a verdade. Então, essa coisa de falar ai, pronuncia corretamente, camaleão. Não, cara. Eu não vou pronunciar corretamente. Eu vou pronunciar da maneira que me faz bem pronunciar, da maneira que eu sei pronunciar e da maneira que eu me sinto à vontade de pronunciar. Por quê? Porque o importante é que vocês entendam. Né? Isso é o mais importante. Então, se faltou uma... falar mais grave uma certa coisa ou se... ou abrasileirei uma coisa que poderia ter sido em inglês. Enfim. Né? Não tem problema. Cara, isso daí é uma coisa muito... Desculpa, mas é uma coisa muito chata. Por quê? Isso não acontece só em pokémon. Acontece em qualquer tipo de anime, coisa que você assiste. E os caras pegam pesado porque você fala o nome do cara errado. Meu, pede para um japonês falar o seu nome. Ele não vai pronunciar da mesma maneira que deveria ser pronunciado. Então, por favor, menos, tá? Não me deixe irritado essas coisas, mas... Uma coisa que eu falei, inclusive, num vídeo muito atrás, eu não lembro qual foi. Cara, não exige essas coisas. Não tem por que exigir. Tá? É besteira. Isso não vai levar a lugar nenhum. Entendeu? Uma coisa é bem diferente de eu te falar, por exemplo, Pikachu e falar, sei lá, Tichichu. Entendeu? Isso não existe. Mas se eu falar Pikachu ou Pikachu, um exemplo que eu falei com o inscrito uma vez, que ele tinha me falado sobre isso de... Acho que tem mais algum aqui. Sobre pronúncia. Cara, o anime, ele é um dos grandes culpados de muitas pessoas falarem o nome de alguns pokémons errado. Ou, não sei, mas, por exemplo, Bubasaur. Entendeu? Quem não fala Bubassauro aí? Eu falo Bubassauro, cara. Eu tento falar Bubassar, mas eu falo Bubassauro. Aerodáctilo. Quem nunca? Não é? Então, galera, eu acho que isso é uma coisa que... Por favor, não peguem no meu pé por isso. Eu realmente não vou ficar respondendo esse tipo de comentário. Vocês podem fazer o que vocês quiserem aí, fazer a festa aí embaixo. Mas, eu não ligo. Entendeu? Então, lidei com isso, porque eu não ligo. Opa, bati aqui no microfone sem querer. Então, ahn... Opa. Eu espero que vocês entendam e compreendam, tá? Vamos ver se é skill aqui que eu não tinha visto ainda. Legal. Legal. Dragonzord no 29. Ariama agora. Eu estava conversando com um amigo meu. Nós estamos tentando planejar um torneio de Pokémon aqui no canal. Mas a gente não sabe ainda como isso vai funcionar. Tá? Então, esperem por mais novidades a respeito. Caraca, ele usou Hoar. não tem problema. Você escolheu um Pokémon o seu pior pesadelo, cara. Beleza. Então, galera, desculpa, tá? A respeito desse negócio da pronúncia, eu não estou tentando ser chato. Eu adoro todos vocês. Aliás, muito obrigado. Estamos com 5 mil inscritos. Se você está assistindo isso em 2020, talvez esteja bem mais ou bem menos, eu não sei. Mas muito obrigado todos, tá? Eu adoro vocês, cara. Até os que me criticam demais, eu adoro vocês. Por que eu não adoraria vocês? Entendeu? Eu adoro vocês. Vocês são 10, cara. Gosto de todos vocês. E sempre tento responder, pelo menos, as dúvidas aí, né? Camaleão, você não me adicionou no Fênix Code, coisa e tal. Desculpa. É que alguns comentários eu vejo pelo celular. Chegamos. E eu não consigo ver todos os comentários, então às vezes eu entro no PC e aí eu vou lá e tento comentar. Beleza? Então desculpa. Desculpa, desculpa, desculpa. Chegamos a Corrina. Vamos usar aqui a Agatha já está arrumadinha. Mano Bubba em primeiro. Está com um pouquinho de HP. Vamos aumentar um pouquinho o HP do Mano Bubba. Se eu tiver, né, cara? Estou jogando muito no Hardcore, Camaleão. Você nem está usando poção nem nada, cara. Acho que nem precisa, cara. ela está tão legal. Acho que isso é bacana. Eu acho que ela nem tem poção, cara. Eu não tenho poção. Só que eu vou dar um item aqui para alguém. Não! Eu vou dar esse item para o Kecleon. Quem sabe se ele ficar com ele pode acabar se recuperando. Então, vamos lá? Vamos lá, então. já que eu não tenho poção, não. Camaleão contra Corina. Legal. Mano Bubba. Vamos começar então com o Venos Choque. O Venos Choque. Isso impediu de usar a minha habilidade. Ótimo. Já usou hiperpoção, hein? Ela é mais esperta. Ela está com as hiperpoções dela ali preparadas. Vamos trocar de Pokémon. Vamos. Vamos trocar de Pokémon. Ele vai usar uma Choque. A gente vai ficar Agatha. cara, eu não vi o problema desse Pokémon. Eu achei ele legal. Eu achei ela legal. Ela é diferente. Ela não é previsível como todo mundo queria. Ela é diferente. Ótimo. Sem problemas com esse, galera. Facíssimo. Raulutia, o próximo. O que a gente deve fazer aqui agora, hein? Manter a Agatha. Vamos manter com ela. Vamos tentar de Psy-Shock então. Mais uma vez. Mais uma vez, cara. A Agatha está honando aqui. Meu Deus. Conseguimos. Já? Fácil. Facíssimo. Muito fácil. E conseguimos a nossa terceira insígnia. Rumo Batch. Agora a gente consegue trocar Pokémons acima do nível 50 com nossos amigos. Legal. Power Up Punch. TM 98, hein? Ok, ela mandou a gente de volta. Lá... Ah, cara. Ela vai estar esperando a gente ir lá no topo da... Tower of Mastery. Ela vai encontrar lá. Ela pediu desculpa pra fazer a gente fazer esse zigue-zague todo. Mas ela quer encontrar a gente lá. Então, tudo bem. Não tem problema, não. Vamos falar com esse cara aqui de novo. Eu não vejo o que ele faz. Amigo, fala comigo. Tá, não tem nada de importante pra nem falar. Então, tá bom. Desculpa. Vamos que vamos, hein? E a galera online? Vamos mandar um nice pra alguém. Ó, Motoko tá online. Nice pra Motoko. Não sei se eu tô falando seu nome certo, tá? Se você assistir lá o Camaleão, você... comenta depois. Zencrow. Nice também pra você, cara. Nice pra todos vocês. Camaleão gosta muito de vocês. Sério mesmo. Eu não conheço vocês, mas eu sei que vocês estão me dando um suporte muito legal. e eu agradeço muito. Então, vamos continuar aí. Opa. Tudo bem. A Corrine tá esperando a gente lá no topo. Vamos? Sim, eu posso passar, cara. Eu sou... Eu estou aprovado agora. Eu sou o máximo. Vamos ver o que tem aqui primeiro. Vamos explorar. Vamos explorar tudo. Camaleão gosta de explorar. Ah, cara. Ele se chama Gherkin. O guru da Mega Evolução. Muito legal. Legal. Bom, aqui acho que não tem nada de massa. Vamos. Vamos subir, vamos subir. Mais uma. Olha lá o Igor. Igor, a caminho da Elite 4. Parabéns, Igor. A gente se vê lá, hein. Vamos aqui agora. Zancron, mandou um nice. Nice, Zancron. TM47, Law Swap. Muito bom. Chegamos, cara. Chegamos ao topo, será? Chegamos. Olha como a gente subiu. Realmente amo esse lugar. Eu também estou começando a amar, cara. É, pois é. A gente olha aqui, parece que todos os nossos problemas desaparecem, né? Realmente. Ok, ela decidiu que aqui deveria ser o lugar que ela deveria me entregar. o Mega Ring. Mais algo como um ritual, né? Acho que super legal isso. Então, ela está falando aqui como usar. É muito fácil de usar. Esses Lucariozinhos ficam muito bonitinhos, cara. Espero que provavelmente no futuro tenha aí. Olha lá, meu morfador, galera. Saca só, meu morfador. Estou pronto para virar um Power Ranger, hein? Parece que o Lucario quer batalhar do nosso lado, quer ficar junto com a gente. Então, eles querem lutar. Um Lucario contra o Lucario, será? Vamos debatalhar então com a Corrina. Ok, vamos lá então. Silêncio. Pronto, Lucario. Ó, vamos dar tudo que a gente pode dar. então vamos lá. Cara, o negócio da Mega Ring dela está muito mais legal no punho. Queria um assim. Cara, eu posso mega evoluir esse Lucario já. Vamos começar? Vamos ver o que vai dar? Então, vocês estão vendo o botãozinho ali da Mega Evolution. Creio que é só clicar nisso. Vamos lá. E aí, o que eu faço? Clico e uso uma habilidade? É isso? Não, eu acho que não é isso. Ou é? Morfando. Morfando. Ah, que emoção. Legal, caraca. Ela também, Mega evoluiu o Lucario dela. Batalha de titãs aqui, galera. duas vezes, duas vezes, Ah, 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 meu Deus, eu deveria ter usado isso. Vamos usar, vamos usar. Será que dá para a gente usar? A gente vai descer derrotado, Toma, ganhamos. Sim, eu tenho um poder incrível agora, cara. Que agora a gente pode Mega evoluir, galera. Que legal. E a gente ganhou um Lucario ainda, de presente, cara. Qual nome eu devo dar para esse Lucario? Eu tenho que enviar um Pokémon para a minha box. Então, eu vou enviar, quem que eu vou enviar? Eu vou enviar o Dragonzord. Por enquanto, tá? Provavelmente, ele vai acabar voltando. Cara, que nome eu vou... Eu vou dar o nome de Ryu para ele, cara. Não tem como não dar o nome de Ryu para ele. Então, Camaleão, agora pode Mega evoluir. Muito legal, cara. Vamos ver nosso Ryu aqui, nível 32. Muito legal. Não está com a melhor Naturi, mas não tem problema. Vamos lá. Vamos embora. Vamos embora. Galera, tô até assim, cara Muito legal Ah, não, eu tô sem palavras Uhul Então já estamos com a nossa terceira insígnia Já podemos mega evoluir Posso morrer em paz? Posso morrer em paz? Não sei Não, ainda não Ainda não, ainda tem muito pra se ver Tem muito que se ver Galera, eu não vou ficar com o Lucario Mas Antes de terminar o vídeo A gente vai ver algumas mega evoluções O que vocês acham? Vamos ver Se já dá pra ver assim De boas aças Então o Venossauro tem primeiro Ele já tá equipado Pra ver nossa Raid Alright E a gente tem Uma rota aqui Opa Serena HMSurf Caraca Você é muito gentil Muito obrigado, cara Com o Surf A gente vai poder Ver novos Conhecer novos horizontes Vamos ver Oi, moça Opa Moça É que eu tô com um probleminha aqui Nem repara Então vamos aqui Agora sim Vamos lá Galera, galera Vamos testar A mega evolução Do Venossaur Vamos ver se a gente Acha alguma coisa Por aqui Olha um Taurus Legal, cara Taurus Vamos mega evoluir O Venossaur Vamos ver como é Que ele vai ficar, hein Mega evolução Venoschoque Hora de morfar Legal, cara O nosso Venossauro Tá parecendo um coqueiro ambulante Nem chance Nem chance E já Eu vou Já amo em termos de nível aqui 37, mano Buba Blaziken 42 Slash Não Caraca Caraca Cacaró Vamos pra Blaziken Agora Vamos ver O Blaziken Galera Slow Pug Slow Slow Mega evolução Do Blaziken E vamos Acabar com tudo Double kick Morfando Da hora Caraca Muito legal, cara Tchau, tchau Então Essa é a mega evolução Pra vocês que estão esperando pela mega evolução Aí está a mega evolução, cara Opa Não, não, não Não, não, não Ó, tem algum item por aqui Opa Ah, vamos ver se tem alguma horda aqui antes de terminar o vídeo Uma horda interessante 100 mega evoluções agora, só pra ir rapidão Vamos ver aqui Quase Não vi a horda ainda, cavaleão Cadê a horda, cavaleão? Cavaleão, vamos lá Não vi ainda, cavaleão Vamos, vamos Ih, 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 ih Vamos ver se tem algum tipo de horda nesses matinhos Caraca, eu estou até assim, cara Hoje eu estou muito assim Esses últimos dois vídeos eu estou É que eu estou um pouco doente Então é por isso que eu estou um pouco meio assim Mas isso não me impede de jogar com vocês Vamos ver se tem alguma horda por aqui Tem O que será que tem por aqui, cara? Ah, não, né? Ai, não, né? Vamos até fugir, cara Não quero isso Será que tem outros tipos de horda? Além dessas daqui Será que tem outros tipos de horda? Vamos ver Vai, vai, vai Não seja Wingo Missão, cara Ah, então vocês vão voar por aí Não vou terminar Me recuso terminar o vídeo Batalhando com vocês A última tentativa de horda A galera está pedindo muita horda Opa Ah, a galera está me pedindo mais uma coisa Wondertrade, camaleão Bora fazer uma Wondertrade? Vamos fazer uma Wondertrade depois dessa horda aqui? Vamos fazer sim, cara Será que a gente vai trocar e receber, hein? Sem não É, só o Wingo que está aparecendo aqui, galera Então se você está se perguntando o tipo de horda que aparece Provavelmente deve ter mais alguma Talvez Tauros Não sei Tauros, Mil Tanks Talvez Vamos fazer então a Wondertrade Muita gente quer ver a Wondertrade de novo Então vamos fazer a Wondertrade aqui, cara Wondertrade O que que a gente vai trocar, hein? Yes O que que a gente vai trocar? Vamos ver aqui Bom Na minha opinião, eu mandaria O Ariama Porque é um Pokémon que eu não vou usar Então quem sabe não vem uma coisa legal, né? Então Wondertrade aí pra galera E a gente termina o vídeo de hoje Vamos ver o que a gente vai receber em troca, hein? O que que vocês estão achando que vai vir? Será que vai vir um Mewtwo? Um Magikarp? Um Dito? Cara, um Dito seria muito legal Ou um Flatling? Ou quem sabe até um inicial de canto? Quem sabe? Tudo pode acontecer Tudo pode acontecer aqui Vamos ver o que que vai acontecer A gente tá procurando por alguém pra fazer a Wondertrade Nesse mundão todo Será que ninguém tá fazendo fazer uma Wondertrade nesse exato momento? Vamos esperar Qualquer coisa eu corto o vídeo pra espera não ficar muito longa Wondertrade Wondertrade Vem Pokémon Vem qualquer um Mas a galera quer ver Olha lá No Japão Em Ibaraki Vamos trocar então O que que será que vai vir, hein, cara? Mais um Pokémon japonês Eu já peguei um Odish Um Panchan Do Japão Legal A galera eu percebo que tem medo de colocar Coisa rara aqui Né? A galera tem medo A galera tem medo Então eles me deram um Panchan Legal Então Vamos dizer alguma coisinha aqui Oi, Youtube E terminamos o vídeo de hoje, galera A gente vai terminar por aqui Beleza? Então a gente se vê na próxima Um abraço pra vocês E Desculpa o desânimo de hoje É que Tinha muita historinha E eu queria que vocês entendessem tudo Tá? Então espero que tenha Nos explicado um pouquinho aí pra vocês Ok? Um abraço pra vocês, amigos Obrigado pelo apoio novamente Valeu pelos 5 mil inscritos Se você é novo no canal Não esqueça de acessar os outros vídeos Tem bastante vídeo interessante aqui no canal Unboxing Curiosidades Notícias Tem bastante coisa aqui Tá? Então Muito obrigado Um abraço pra vocês E Fui Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL